e o sacrifício, e ninguém quer mais se sacrificar por ninguém, nem quando o assunto é família. Não temos e nem cultivamos mais um espírito de sacrifício pelo outro, para que o outro tenha vida. Eu e Eliana queremos agora convidar você a crer no Senhor Jesus e ver salva. Nós vamos ver, vamos conversar sobre a salvação, mas vamos por parte. Crer no Senhor Jesus e ver salva sua família, mas crer no Senhor Jesus, e quem é esse Senhor Jesus que você crê? Eu sei que Ele é bondade, amor, ternura, caridade, misericórdia, milagres, perdão, mas você e eu estamos num mundo aonde entra uma mentalidade diabólica para roubar de nós, cristãos, aquilo que nós temos de fundamental, que é o sofrimento, a cruz e o sacrifício. Por quê? Porque você já deve ter experimentado em você, que falta pouco espírito de sacrifício. A gente não quer se sacrificar por nada, a gente não quer se sacrificar por ninguém. E é muito possível que a sua família, que a sua salvação e a de sua família também dependam do seu sacrifício. É muito possível também que você possa dizer agora, mas Ricardo, Jesus já morreu por nós, Ele já realizou o sacrifício, isso é verdade, mas também é verdade que você e eu somos continuamente, pela igreja e pela palavra de Deus, convidados a unir o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa dor, ao sacrifício de nosso Senhor, porque não existe vida cristã sem cruz, não existe cruz sem Cristo, não existe Cristo sem dor, não existe dor sem Cristo, sem cruz, não existe cruz sem Cristo, sem sofrimento, sem dor, não existe dor sem cruz, não existe cristão sem cruz, sem dor, sem sacrifício, sem entrega, sem entrega de si. O sacrifício de nosso Senhor na cruz, ele é um convite para que você e eu façamos o mesmo, ele é um convite, e isso significa vigor para a vida cristã, quanto mais um cristão, quanto mais uma cristã, quanto mais você e eu fizermos de nossa vida uma oferta para o outro, eu estou falando desta oferta que significa o sacrifício de você mesmo, o seu sacrifício, e só você sabe do que eu estou falando, só você sabe o sacrifício que lhe custa aguentar esta criatura que está aí, mas este, não estou pegando pesado demais não, mulher de Deus, eu estou aqui porque Deus me mandou aqui como missionário lhe dizer tudo isso, aguenta isso, aguenta o santo que está aí do seu lado.